Aleluia, paz do Senhor, deixa eu ficar livre aqui, né? Graças a Deus por esta manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concede, né? Manhã fria, mas cheia da presença de Deus, o calor do Espírito Santo está aqui em nossos corações, né? E que bom que vocês levantaram para estar aqui na casa do Senhor, e o Senhor não despede ninguém vazio, né? A palavra do Senhor é rica a cada manhã, a cada dia o Senhor nos traz uma porção da palavra de Deus E a prova é ao Senhor, me colocar aqui, para falarmos um pouquinho desta lição tão linda Lição de número 8 Apresentando ao Senhor nossos questionamentos Como o bispo Aides falou aqui, né? Como gostamos de questionar, ou como questionamos sempre, né? O ser humano por si só, por quê? Por quê? Para quê? Estamos o tempo todo fazendo nossos questionamentos, né? E durante todo este trimestre, nós temos estudado salmos maravilhosos, né? Quantas lições maravilhosas dentro do livro de salmos Tem contribuído muito para nós exercermos a nossa fé Aprendemos a adorar ao Senhor de maneira correta Na semana passada, né? No domingo passado O pastor Samuel nos trouxe uma lição maravilhosa Aprendendo a confiar em Deus, repreendendo todo o medo E essa semana, coincidentemente, na minha lição anual diária da Bíblia Eu terminei o livro de salmos Terminei, acho que a semana passada E essa semana eu reli todos os salmos de Azaf Que a lição vai falar exatamente dos questionamentos feitos pelo salmista Azaf E ele escreveu Ele é autor de 11 salmos O salmo 50, o salmo 73 ao 83 Ele e os seus descendentes, né? E essa semana eu terminei essa leitura Como esses salmos me edificaram Como eu senti edificada Por tantos salmos que eu li durante este mês, né? Fazendo a minha lição diária E é interessante Que todos os salmistas Todo livro de salmos Ele expressa diferentes sentimentos através de poesias praticamente São poetas E eles expressam seus sentimentos através dos salmos Sentimentos negativos e positivos Tem dentro dos salmos que a gente estuda aqui Muitos salmos vai falar, vai expressar frustrações, desilusões, revolta Muitos sentimentos negativos É uma explosão Que os autores, os salmistas Nos trazem aqui Inclusive questionar contra o próprio Deus Como fez Azaf Ele questionou Muita coisa Mas também por outro lado Em outros salmos Em muitos outros salmos Graças a Deus Graças a Deus A maioria dos salmos Né? Os salmistas também Tem verdadeiras explosões de louvor De adoração a Deus De tributo a Deus E como esses salmos nos edificam Né? Verdadeira adoração a Deus Quando a gente lê A gente termina o salmo edificado Né? Prestando a Deus um tributo Um louvor, uma adoração Verdadeira Os salmos servem para edificar muito A minha alma e a sua alma Né? E como é bom orar estes salmos Eu sei que tem muitos irmãos aqui Que decoram salmos Para nas suas orações Né? Profetizar a palavra de Deus Recitando um salmo A gente vê que desde as criancinhas Né? O Azaf Hoje eu vou falar do Azaf, né? Ele não está aqui E estes dias ele lendo a Bíblia Ali eu vendo ele ler a palavra de Deus Lendo os salmos E todos os salmos Salmo de Azaf Ele sublinhava na maior alegria, né? Salmo de Azaf Salmo de Azaf A Bíblia dele ficou toda circulada E como ele sentiu alegria De ver tantos salmos ali Escritos por um Um chará dele, né? E estes salmos tem edificado muito as nossas almas, né? Tem nos feito chegar muito próximo de Deus E nesta lição Há um bombardeio de questionamentos Feitos por Azaf Em dois de seus salmos No salmo 73 E no salmo 77 E o salmista Azaf No salmo 73 Ele fala o seguinte Eu vou deixar o texto áureo Que é o texto de ouro Dessa lição para o final Já que ali já é uma resposta De seus questionamentos Né? Já é No final Depois de todos os questionamentos Ele chega a essa conclusão Então eu não vou começar pelo texto áureo Mas estamos falando do Azaf Quem foi mesmo realmente Azaf? Quem foi este Azaf da Bíblia? Né? Ele foi um levita Filho de Baraquias Descendente de Gerson Da tribo de Levi Azaf Foi um músico importante Na época do rei Davi Ele era músico juntamente com Etã Com Gedutum Com Emã Quando a Aca foi transportada Da casa de Obed-Edom Para Jerusalém Ele foi constituído Pelo próprio rei Davi Como líder dos levitas Para ministrar na casa do Senhor Ele foi um grande líder Ele foi o ministro da música Do povo de Israel Aqui nós temos a ministra da música Responsável por toda a música Maestrina Elza E eu fico achando interessante Como que Deus escolheu a família Da maestrina Elza Como levitas Como adoradores Toda a família Esses dias eles fizeram aí Um videoclipe maravilhoso Só com a família Família de levitas De adoradores E como eles têm Prestado a Deus Um verdadeiro louvor E assim era Azaf Azaf era um líder do louvor E ele não era um líder Qualquer não Ele era um líder Que aos seus cuidados Ele tinha 288 Mestres da música Mestres da música E ele tinha 4 mil levitas Liderado por ele 24 horas por dia Em 24 turnos Azaf liderava 24 turnos de músicos E essa importância Desse grande líder Então a vida de Azaf É uma biografia Dignia de ser Estudada mesmo Mas gente Um grande líder Um grande levita Um homem de Deus E como que ele fez Tantos questionamentos Que a gente lê E essa semana Até a Priscila estava falando Mamãe estava lendo Os salmos de Azaf Ele era muito revoltado Realmente Ele teve essas explosões De questionamentos com Deus Muitos questionamentos com Deus E este levita Qual a característica mais marcante Nos salmos de Azaf Em todos eles Nós temos uma característica Predominante nos salmos de Azaf É exatamente o que esta lição Apresenta Justamente o seu questionamento Que ele faz em todos os salmos O questionamento dele é o seguinte Por que a prosperidade dos ímpios E em contrapartida os justos sofrem tanto Por que os ímpios Prosperam Em seu caminho Por que que eles se dão bem na vida Por que que tudo que eles fazem Dá certo E em contrapartida Por que os justos sofrem E ele questionou muito com Deus isso Os grandes questionamentos dele Estão nessa lição Fica claro Para nós Que Azaf teve dificuldade De entender Esta condição A ponto de entristecer-se A palavra de Deus fala assim Ele entristeceu tanto Que ele recusou ser consolado Ele recusou ser consolado Por isso que o primeiro ponto Desta lição É a crise existencial de Azaf Azaf entrou em uma crise existencial Mesmo sendo um grande líder Mesmo sendo um homem de Deus Mesmo sendo um levita Um compositor de salmos Um músico Um instrumentista Ele entrou em uma crise existencial E ele fez Muitos questionamentos com Deus E como toda crise Toda crise gera um conflito Toda crise é instalada Então Azaf Com Azaf não foi diferente Ele também entrou nessa crise Como todos nós podemos entrar Homens e mulheres de Deus Servos fiéis a Deus Nós não estamos imunes De em alguma situação Da nossa vida A gente entrar em uma crise existencial Assim como entrou Azaf Isso é verdade, irmãos? A gente pode entrar em crise Isso está sujeito A qualquer um de nós Como está? Nós não estamos imunes A nenhuma crise Nós cristãos Servos do Senhor Jesus Nós passamos por conflitos Assim como passou Azaf Mas o que é uma crise existencial? Dentro da psicologia Para nós dentro da psicologia A gente fala Olha, aquela pessoa Entrou num vazio existencial A gente ouve muito falar isso Um vazio existencial Se a pessoa entrou numa crise De identidade Crise A gente vê muito falar Que uma pessoa entrou em uma crise O que é realmente uma crise? É exatamente aquele momento Em que eu percebo Que tudo que eu pensava Que estava sob controle À minha volta Parece que desmoronou Parece que eu achava Que estava tudo Muito bem Na minha vida Tudo Certinho Tudo Correndo Normalmente E de repente Parece que tudo As redes se romperam Parece que eu Desmorono Dentro de mim Isso é uma crise Existencial É quando A gente pensa Que está perdendo O controle das coisas Uma vida Que a gente constrói E isso Crise De todas As circunstâncias Parece que Tudo A minha volta Parece que nada Está dando certo Então Todo tipo De crise Esta crise Que eu estou falando Ela não tem Nenhuma relação Com eu ter sucesso Ou não ter sucesso Eu ser bem sucedida Ou não ser Eu posso ser uma pessoa Muito bem sucedida E de repente Ver algo perder Eu vi o irmão aqui Falando hoje Eu cheguei a fechar A minha empresa Da noite para o dia Ele entrou em crise Crise Existencial Sim Isto é um exemplo Típico De uma crise Ele achava Que estava tudo Sob controle De repente Descambou Para um rumo Que eu não queria E também A crise existencial Esta crise Também Pode Aparecer De repente Em minha vida Através de uma doença Através da perda De um emprego Através de uma separação De um divórcio Eu entro em crise Como entro Parece que estava Tudo certinho De repente Essa rede Abre Opa E a Zafi Entrou Nessa crise E muitos De nós Agora Nessa pandemia Nesse demônio Aí do Covid-19 Né Quantos Não entramos Em uma crise Pode ser Uma crise Financeira Pode ser Uma crise Financeira Às vezes Muitos aqui Não entraram O que é crise Né Falar Itamar Itamar sabe O que é crise Financeira Não sabe Não é Crise Ela não é Só financeira Não Né É uma crise De relacionamentos Esse nunca Se falou Tanto em isolamento Social Isolamento Social Me causa Crises Conflitos Como tem Pessoas doentes Nesse isolamento Social Muitas 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 Pessoas Estão Perdidas Então Às vezes Eu estou falando Pode ser Uma crise Financeira Mas pode ser Uma crise Que se instalou No lar De repente Parece que estava Tudo bem Mas só parecia Que estava bem É a aparência De repente De repente Eu envolvo No trabalho Envolvo Em algum lugar E penso Que está tudo Bem E de repente Quando esta família Se junta Eu vejo Que eu estou Em crise Mas essa crise Já existia Eu só Fugi Dela E nesta Crise Como é Bom Diante de uma Crise Diante desses Questionamentos Para a gente Conhecer Melhor As pessoas Que a gente Convive Como a gente Passou a Conhecer As pessoas Nesta crise Não é Serviu para mim Conhecer Muita gente E conhecer Mudar O conceito Acerca De tal Ou tal Pessoa Isso pode ser Tanto Positivamente Como negativamente Às vezes Nessa crise Você surpreendeu Com a fortaleza Dessa pessoa Com o equilíbrio Emocional Dessa pessoa Mas pode ser Que nessa crise Você decepcionou Com o desequilíbrio Dessa pessoa E nada melhor Do que conhecer As pessoas Neste momento De crise Através Dos grupos De WhatsApp Como que a gente Conhece As pessoas Através dos grupos Pessoas Que questionam Tudo E todos Como as pessoas Questionam No grupo Se alguém Fala Que esta roupa Minha é branca Com preta Ele fala Não É laranja Com amarelo Não é preta Com branco Ele é Do contra Você participa De algum grupo Que tem alguém Que é do contra Tudo Ele fala O contrário Questiona Tudo Irmãos E nós Na igreja Do Senhor Jesus Como nós Temos Pessoas Dentro De nós Que questionam Tudo Questiona A igreja Questiona Os pastores Questiona O tipo De culto Questiona Tudo Não tem outra Palavra Tudo Mesmo E Azaf Caiu Nesta Armadilha Foi uma Armadilha Que Azaf Caiu Sabe por que Eu estava Lendo Esta semana E eu vi Alguns estudiosos Conjecturando Por que Que Azaf Entrou Nessa crise Por que Que ele entrou Se ele Era um Líder De sucesso Uma pessoa Bem resolvida Na vida Por que Que Azaf Entrou Nessa crise E Uns Estudiosos Que eu estudei Essa semana Eles disseram Que Azaf Possivelmente Que são Conjecturas Possivelmente Azaf Entrou Nessa crise Por que Porque ele Ficou muito Íntimo Do rei Íntimo Do rei Davi Davi É Nomeou Ele Como O Músico De todos Os quatro mil Músicos E ele Entrou Na Intimidade Palaciana Onde tinha Muita ostentação Aparentemente Tudo muito Próspero Quem já Visitou Um palácio Sabe Da ostentação Que é Quem já Teve a oportunidade De fazer Uma viagem De conhecer Algum palácio Que eles Hoje Liberam Para as visitas A gente Nem imagina Que aquilo Era uma vida Normal De Tanta Ostentação Tudo De ouro Os Os talheres Tudo De ouro Tudo Tudo Muito Muito Bem Preparado E Azaf Ele entrou Nessa intimidade Do palácio E aí Foi aí Que ele Caiu Nessa armadilha Porque ele Acompanhou Outros Outros Reis Não só O rei Davi Ele Acompanhou Reis Ímpios Também E até Um estudioso Levantou E falou Que a crise De Azaf Pode ter Se dado Porque ele Teve contato Muito direto Com o filho Absalão Do rei Salomão Que era ímpio Que era arrogante E ele era muito Próspero Filho do rei Tinha todas As regalias Mas era O seu coração Não era Não era fiel A Deus Absalão Ele Tentou Passar a perna Até no pai dele Tentou Tomar o trono Do rei Salomão Do rei Do rei Davi Então veja Se ele Não teve Motivos Para cair Numa armadilha E questionar Deus Como Um povo Ímpio Desse aqui É tão Próspero Parece que Tudo pra eles É tão bom Parece que Tá tudo Tão bonito Né E os Filhos de Deus Estão sofrendo Os justos Sofrem Perseguição Como Será que Esse Deus É justo E foi aí Que ele fez Vários Vários E vários Questionamentos E E foi Convivendo Aí Eu queria até Colocar alguns Versículos Aqui Que provam Exatamente Isso que eu tô Falando Salmo 73 Versículos 2 a 5 Olha lá Quanto a mim Os meus Pés Quase Tropeçaram Por pouco Não escorreguei Pois Tive Inverja Do ímpio Arrogante Quando vi A prosperidade Desses ímpios Eles 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 Não passam Por sofrimentos E tem o corpo Saudável O corpo Forte Eles Eles Não São Atingidos Por doenças Como os outros Homens Olha aí Beija e armadilha Que a Zaf Caiu Gente Corpo Forte Saudável Parece que não passa Por doença Parece que Não é Não é um ser humano Normal E foi aí Que ele começou A falar Gente Não compensa Ser fiel Não Não compensa Ser virar Deus Não A Bíblia diz Meus pés Quase Se escorregaram Eu quase Desviei Paltou um pouquinho Para me desviar Que não é possível Que esse Deus É justo Não é possível Que isso Tudo que acontece Com esses Impos arrogantes Aí Foi aí O grande Questionamento De Azaf A crise Existencial Que ele entra Um sentimento De inveja Tomou conta dele Irmão Sentimento de inveja É um dos piores Sentimentos Que nós temos Na humanidade Um dos piores Sentimentos Porque sentir Inveja Não é assim Não Eu quero O que ele tem Ah não O Pastor Samuel Ah não Quero ser igualzinho O pastor Samuel Mas não é isso Não é desejar Ser igual ao outro Não é não Querer que o outro Tenha Eu quero Eu quero que ele morra Eu quero que ele Não tenha Nada Eu não desejo Que ele Que ele Não Eu não quero Nem que ele Tenha Isso é o sentimento De inveja Porque desejar Querer ser próspero Querer ser próspero Desejar Sentimento de inveja De inveja De vingança De vingança Senhor Mata os inimigos Não deixe nenhum Viver Acabe com esses inimigos Tem muitos salmos assim Senhor Faça com que meus inimigos Sejam exterminados Da face da terra Sentimento de inveja Não é E quantos salmos Nós vemos Desse jeito Né Os autores Expressando assim Sentimento De pura Inveja Pura inveja E Azaf Caiu nessa armadilha Então era um líder Bem sucedido Tinha todos os motivos Para ser feliz Fazendo o que ele fazia Todos os motivos E mais um pouco O Senhor tinha honrado Muito Azaf Tinha dado a ele Né Muitas honrarias Até diante do rei E ele tinha motivos Não Mas ele caiu Numa armadilha Que nós caímos Nós Todos seres humanos Caímos E como é difícil Eu e você Reconhecermos Que nós temos inveja A gente dá Qualquer outro nome Menos inveja Se uma pessoa Canta aqui E eu critico Essa pessoa Que cantou Né Mas na verdade Eu queria estar No lugar dela Eu queria Na verdade Que ela não estivesse lá Mas que eu estivesse Uma pessoa Prega bem Que Deus Usa uma pessoa Para Como eu queria Estar no lugar Dessa pessoa Eu tenho muito Mais capacidade Que ela Como que a bispa Neuza está aí Gente Eu daria uma aula Aqui Eu daria um show Nessa manhã Inveja E nós Nós não Queremos Reconhecer Que somos Invejosos Por que? Porque nós Azaf caiu Nessa armadilha Porque ele começou A ver Com os olhos Naturais Com os olhos Carnais Carne pura A carne sangrando Ele começou A deixar Que esses Sentimentos Tomassem Conta Do ser Da vida dele Né? E ele Graças a Deus Que Deus Restaurou Azaf Mas ele Fala Por pouco Gente Faltou um Tris Quase Que os meus Pés Escorregaram Quase que a queda Foi grande Azaf Um levita Invejou Ele tinha Seus afazeres Na casa de Deus Ele Próprio Dar testemunho Disso Porque aconteceu Isso comigo A minha queda Simplesmente Porque ele Deixou De agir Pela fé E começou A ver Com os olhos Carnais Com os olhos Naturais E ele caiu Nessa armadilha Uma das primeiras Atitudes De uma pessoa Que não anda No espírito É ver Com os olhos Naturais As circunstâncias Ao seu redor E o apóstolo Paulo fala Né? Porque vivemos Por fé E não pelo que Vemos Eu não tenho Que ver Com os olhos Naturais Não Eu tenho Que ver Com os olhos Espirituais Quantas Crises Que homens E mulheres De Deus Tem passado Vamos pegar Na Bíblia Nos salmos Mesmo Que nós temos Inúmeros exemplos Mas queria pegar Um exemplo Só Do rei Davi Rei Davi Um rei próspero Né? Mas assim Assim como nós Ele não era Perfeito E ele entrou Numa crise Existencial Ele entrou Num momento De crise Sabe Como foi Uma crise De Davi Ele cobiçou A mulher De outro homem Ele mandou Matar A mulher Do homem Para O marido Da mulher Para ficar Com a mulher Isso é uma crise Desejar O que é do outro Tomar O que é do outro Colocar O pobre Coitado Do marido Ali Na linha De frente Para ser morto Na guerra Um amigo Dele Um defensor Dele Um fiel Escudeiro Dele Uma pessoa Fiel A Davi E ele Manda ele Para a guerra E manda ele Pôr ele Na linha De frente Para matar Aquele homem Para quê? Para tomar Batseba Como esposa Que crise Terrível Que Davi Entrou Mas não ficou Barato Para ele Não Isso ficou Muito caro Para ele Muito caro Nós sabemos Onde se deu Essa história E a Principal Consequência É que Deus Fez com que O filho Da prostituição Morresse Ele perdeu Ele perdeu O filho Da prostituição Ele perdeu Um filho Por causa Desse ato Dele Olha os sentimentos Olha a crise Que Davi Entrou Quantos homens Mães e mulheres Estavam Estavam Sobremodo Perturbado Parecia Que tudo Para ele Ia chegar Ao fim Mas ele Ainda Continuava No comando Dos quatro mil Músicos Ele não Saiu Do seu posto Que tem muita Gente que passa Em crise Mas está Dentro da casa Do senhor Dentro da igreja É aqui que Deus Fala E aqui que Deus Muda as pessoas A pessoa Não saiu Da sua Posição E tem Muita chance De Deus Te restaurar Porque você Está na casa Do oleiro Né? E o senhor Está trabalhando Em nossas vidas E que bom Que a Azaf Continuou Na sua posição E aí É onde ele Fala Né? É onde a Azaf Fala no salmo 73 Versos 16 e 17 Salmo 73 16 e 17 Ele fala assim Quando tentei Compreender isso Fiquei sobre Modo perturbado Ele perturbou Com tudo Que estava Acontecendo Com ele Até que eu Entrei No santuário De Deus E entendi O fim Dos ímpios Ele entrou No santuário De Deus E tudo Na vida De Azaf Mudou Mas ele Entendeu Ele entendeu O que estava Acontecendo Com ele Ele caiu Em si Porque as vezes A gente vai Tão longe Né? Nos nossos sentimentos A gente vai Tão longe Quase Caindo Mas é interessante Mas é interessante Que Azaf Só conseguiu Sair Desta crise Quando ele Entrou No santuário De Deus E ele Viu Que compensa Ser fiel Ele viu Que vale a pena Servir a Deus Que vale a pena Que Deus Não é injusto Que Deus Sabe recompensar Aqueles que são Fieis a ele Como é bom Vê Que Deus Continua fiel No fim Da nossa Caminhada Vereis outra Vez A diferença Entre aqueles Que servem a Deus E os que não Servem Vale a pena Ser fiel Vale a pena Continuar Servindo ao Senhor Vale a pena Irmãos Que bom Que Deus Não leva Os tempos Da ignorância Nossa Em conta Ele Está pronto Com os braços Abertos Para mim Cair em si Para mim Reconhecer Onde eu estou Para mim Ver Que não Vale a pena Eu dar Evasão A esses sentimentos Que não são De Deus E que bom Que Deus Nos socorre E eu fiz Uma comparação Aqui Até um pouco Estranha Mas eu gostaria De passar Para vocês Uma comparação Entre o mal De Azaf E o mal De Alzheimer Mal de Azaf E mal de Alzheimer O que tem a ver Que semelhança Que tem O mal de Alzheimer Com o mal de Azaf O mal de Azaf De Alzheimer Alzheimer É uma doença Degenerativa Que vai corroendo A minha mente Aos poucos Aos poucos Eu vou perdendo Todas as minhas lembranças Não é assim Eu vou me perdendo O mal de Alzheimer É um mal Que corrói a mente Da pessoa Aos poucos Apaga progressivamente Todas as lembranças Da memória E vai transformando O corpo Outrora sadio E vibrante Até o esvaziamento Total Da memória Esvazia os relacionamentos Até a pessoa Não saber mais Quem ela é Você que convive Ou que já conviveu Ou que tem alguém Na sua família Que tem o mal de Alzheimer Sabe que é um esvaziamento Total da memória Não é? A pessoa não conhece Mais ninguém Não se conhece Esvaziou A memória A memória ficou Vazia E o mal de Azaf Ele também é catalogado Como enfermidade da alma O mal de Azaf Ele mesmo expressou No Salmo 73 Isto era Enfermidade minha Eu estava doente O próprio Azaf Expressou isso Ele tem um efeito Semelhante Na memória espiritual Da pessoa Pois também Corrói A nossa mente Espiritual Destrói Todas as convicções Que temos De uma vida Abundante Com Cristo Jesus E pode Transformar A nossa alma Em um poço De dúvidas Em um poço De revolta Assim como ficou Azaf Inveja Ciúme Rouba Toda a minha Espiritualidade Rouba Tudo Dentro De mim A minha Mente Espiritual Aquele Sonho Que eu tenho Das coisas De Deus Aquele prazer Das coisas De Deus Ficou Tudo vazio Ele só Via O outro Lado Ele só Via As doenças Da alma Dele Irmãos E como Esse mal De azaf Está em nosso Meio Tem esvaziado A minha Espiritualidade A gente Para de sonhar Com o céu A gente Para de Admirar As maravilhas Do Senhor A gente Para De adorar A Deus Por quê? Porque esvaziou Tudo dentro De mim Tornou um buraco Dentro de mim Então Olha o perigo O perigo Disso Né? Sabe que o mal De azaf Está sempre Presente Em nosso Meio Muito Presente No meio Do povo De Deus A gente Sempre Busca A próxima Vítima Quem que é o próximo? A murmurar A falar A falar A contaminar O rebanho Quem que é o próximo? Isso está Intrínseco Dentro de nós E como é fácil Levar muita gente Espírito de murmuração Né? De mal dizer Como é fácil A gente arrumar adeptos Às vezes você nem Pensa daquele jeito Mas o outro Faz uma colocação De repente Você está conformando Com ele Sabe que ele tem razão? Sabe que eu não tinha Visto esse lado No bispo? Eu não tinha visto Esse defeito nele? Sabe que eu não tinha Visto esse defeito Na igreja? Gente O que que é isso? Desse jeito E essa semana Essa semana Eu conversava Com uma irmã E a gente Começou a falar Não Como foi o culto Na semana passada Né? E ela dizia ali Ah não Eu fui na igreja Eu fui na igreja Nossa Achei tão triste O povo tudo de máscara A gente não pode Abraçar ninguém Não pode chegar Perto de ninguém Olhei o bispo Achei ele Com semblante triste Fiquei com dó Do bispo Tadinho Parece que ele está Tão preocupado Né? Fui na igreja Meu Deus Aí passa ali Na porta E passa gel Nas mãos E média temperatura Nosso Deus Foi difícil demais Está muito difícil O culto Eu virei para aquela pessoa Falei Gente Sabe que a minha visão Foi diferente? Como eu senti A presença de Deus De manhã e à noite Como foi maravilhoso Este final de semana Eu vi a glória do Senhor Todo mundo que cantava Parece que cantava Mais bonito que o outro A pregação Mas falou profundamente Ao meu coração Eu não estou nem Importante Se os irmãos Estão de máscara Se não está Se eu tenho que passar Por ali Se eu não posso Abraçar Gente A presença de Deus Faz toda a diferença Na nossa vida Isso é olhar Com os olhos espirituais Isso é olhar Além da máscara Isso é adorar a Deus Pelo que Ele representa Para mim Pelo que Ele pode me dar Mas sabe que isso É uma tática do diabo Isso é mais uma tática Do maligno De você falar Ah, não compensa não Ah, fui lá na igreja Não pude conversar Com minhas irmãs Não pude abraçar Nenhuma delas Nosso bispo Entra dez por ali Não cumprimenta ninguém Ah, não Não compensa na igreja não Mal de Azaf Esse é o mal de Azaf Porque aí eu não olho Com os olhos espirituais Eu não vejo A grandeza de Deus Eu não vejo A bondade de Deus Eu não vejo A misericórdia de Deus Meus irmãos Como nós precisamos Ser curados deste mal Como precisamos Clamando em meio A angústia Ao último ponto Onde Azaf expressa Este clamor Da alma angustiada Quando estou angustiado Busco no Senhor De noite Estendo as minhas mãos E a minha alma Está inconsolável Quando eu estou angustiado Eu busco o Senhor De noite Estendo as minhas mãos E a minha alma Está inconsolável Isto é Angústia de alma Angústia de alma Quando eu recuso Ser consolada Quando eu me isolo Quando eu não quero Sair da minha tristeza Isso é também Mais uma doença Que Azaf entrou nela E nessa angústia aqui A gente tira Duas lições aqui Desta angústia Eu posso aqui Ver dois pontos aqui Primeiro A angústia da alma Pode atingir Qualquer ser humano Ninguém está livre De sentir a angústia de alma Está? Não A angústia de alma Ela faz parte de nós A gente fica angustiado Quantas pessoas Chegam no consultório E falam assim Parece que dentro de mim Vai explodir Parece que meu coração Não cabe dentro de mim É uma angústia Que eu tenho Que parece que meu coração Vai sair pela boca Angústia Todos nós Somos sujeitos A passar por angústia Mas nós nunca Podemos deixar De apresentar Essas angústias Essas aflições Ao Senhor Em oração A minha angústia Tem que ser No joelho É na oração Que nós recebemos A vitória O salmista Fala do grito Da alma Sabe o grito Da alma Aquele grito De pedir socorro Aquele grito Que quando você ora Não vem palavras Na sua boca Você só chora É as orações Mais ouvidas Diante de Deus É quando eu não Tenho palavras Grito de alma Eu me derramo Na presença De Deus E o Senhor Nos ouve O Senhor Muda Nossa história O Senhor Sabe Nos recompensar O Senhor Sabe Nos ouvir Ouvir As nossas Angústias E no verso 10 O salmista E o salmista Reconhece No verso 10 77 10 O salmista Reconhece Que a angústia Que estava passando Se tratava De uma Enfermidade Ele reconheceu Que estava doente Reconheceu E pediu Socorro A alma Dele Gritou Senhor Me socorre Não deixa eu cair Não Tem misericórdia De mim E o versículo 11 12 Salmo 77 11 12 Azaf Falou o seguinte Então eu pensei Como que eu faço Para me sair Dessa angústia Dessa crise Como que eu faço Então eu pensei Vou recordar Os feitos Do Senhor Recordarei Os seus Antigos Milagres Vou trazer A minha memória Os antigos Milagres Meditarei Em todas As tuas Obras E considerarei Todos os teus Feitos Olha aí Ele trouxe A memória Que Jesus é bom Que Jesus é maravilhoso Que a misericórdia De Deus Me alcança Que a benignidade Do Senhor É para sempre Ele trouxe A sua memória Os feitos Do Senhor Os feitos Do Senhor E nada Melhor Do que mudar O foco Isso é mudar O foco Quando estou triste Quando estou com problema Quando estou angustiada Que eu não quero Ser consolado Que eu estou Nessa tristeza Dentro de mim A gente tira o foco Começa a pensar Em coisas boas Começa a pensar Na grandeza do céu Começa a pensar Nos feitos Do Senhor Eu mudo o foco E Asaf fez isso aqui Eu pensei Asaf falou assim Eu pensei Gente Quanta coisa boa Que Deus já fez Como o Senhor É bom Como a misericórdia De Deus É para sempre E a partir de aí Ele foi restaurado Ele deixou De questionar Ele só adorou Ao Senhor Quando ele entrou No santuário De Deus E ele começou A relembrar De tudo Que Deus tinha Feito por ele A maneira dele Mas sabe De uma coisa Hoje nesses dias Quantos questionamentos Nós fazemos Até quando O Senhor Até quando O Senhor Que vai ter Fome sobre a terra Que vai ter Peste sobre a terra Até quando Senhor Até quando Até quando A gente começa A questionar Mas sabe Que Deus Tem a resposta Para todos Os nossos questionamentos Mas ele não Tem a obrigação E não o direito De nos responder Ele responde A maneira dele E as vezes Ele nos responde Com silêncio Como é difícil O silêncio De Deus Não é Eu estou questionando Estou perguntando Até quando Até quando A minha situação Vai mudar Até quando As coisas Vão melhorar Deus já Tem a resposta Porque fala Que ele tem a resposta Quando chegou No início Deus já tinha A resposta Do fim Deus não me vê No hoje Deus me vê No último dia Da minha vida Ele já sabe Até quantos dias Eu vou viver E ele as vezes Não me responde Do jeito Que eu quero A maneira A maneira Minha Mas ele é Deus Se ele fizer Ele é Deus Se ele não fizer Ele continua Sendo Deus Mas Deus Jamais perde O controle A chave Está nas mãos Dele O controle Está nas mãos Dele Graças a Deus Que não está Na minha Graças a Deus Que não está Na nossa O Senhor O Senhor Ainda continua No trono E do trono Ele controla Todo mundo Ele controla Todas as coisas Porque ele É Deus Eu vi O Senhor No trono Assim disse Isaías Eu vi O Senhor No trono E saiba Que o Senhor Está no controle Das nossas vidas Meus irmãos O Senhor Não perdeu O controle Da situação As vezes a gente Pensa assim Agora parece Está tudo acabado Agora acho Que não tem jeito Mais não Deus Continua No trono Deus Continua No controle Da situação Ele jamais Jamais Perdeu A situação O controle Das coisas Ele jamais Perdeu E eu quero Só terminar Com o textuário O textuário Que é a completa Restauração De Azaf Mas para mim Bom Bom mesmo Maravilhoso mesmo É aproximar-me De Deus Pus a minha Confiança Em Deus Bom mesmo É confiar Em Deus Bom mesmo É saber Que Deus Quero melhor Para nós Bom mesmo É saber Que quando Eu entro No santuário De Deus Tudo muda Na minha vida E não Não podemos Jamais Sair Da presença De Deus Continue Na presença De Deus No santuário De Deus Alimentando A sua alma E você Você vai ver Que todas As coisas Vão melhorar Para você E nós Seremos Totalmente Restaurados Assim como Foi Azaf Amém Deus abençoe